Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no canal Encarada continuando a cobertura especial do UFC São Paulo pra quem está acompanhando os nossos vídeos, eu estou aqui em São Paulo onde nesse sábado acontece o evento com Thiago Marreto e Eric Anders na luta principal a gente já mostrou muita coisa legal pra vocês, muitas entrevistas da pesagem matinal e está na hora da cerimônia da pesagem a pesagem oficial já aconteceu, então agora a gente vai fazer aquela cerimônia da pesagem onde acontecem as encaradas pré-luta, os lutadores ficam frente a frente e o clima esquenta antes de mostrar pra vocês já se inscreve logo no canal é só clicar no botão vermelho aqui embaixo pra receber os nossos vídeos e ativar o sininho de notificação também vambora! a gente vai sair agora da sala de imprensa e vai pra área de imprensa onde a gente vai poder assistir de um lugar privilegiado as encaradas de lutadores antes da luta a gente vai ter torcida aqui também pra mostrar tudo pra vocês E ativar o gol q o gol? o gol? o gol o gol Common o gol Ed ativar o gol no gol do gol ol Galera, a gente já tá sentado aqui, está exatamente de frente ao palco, onde os lutadores vão fazer as encaradas, a gente vai mostrar o tudinho pra vocês, fazendo vídeos de cada tempo, onde os lutadores vão fazer as encaradas, a gente vai fazer as encaradas, a gente vai a gente vai fazer as encaradas, 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 Tchau, tchau.